Se nós fôssemos gregos antigos, nós estaríamos hoje um tanto boquiabertos. Nós estaríamos olhando o concurso de Miss e, ao mesmo tempo, olhando o Palácio do Planalto e dizendo, há algo errado no mundo. É que os gregos antigos, o mundo antigo, mas principalmente os gregos, foram bem diferentes de nós neste quesito especial e em tantos outros, mas neste da junção entre verdade, beleza e o bem, ou aquilo que é o bom, entre os três grandes valores da filosofia, os gregos costumavam transitar e tomar como sinônimos muito mais do que nós. É claro que muitas vezes nós falamos, isto é belo, e não estamos querendo dizer que é belo no sentido estético, mas que é belo no sentido moral. E, às vezes, nós falamos, isto é verdadeiro, mas não é propriamente verdadeiro no sentido de correspondente, mas no sentido estético. Nós também cruzamos o bem, o belo e a verdade. Mas nós não fazemos esses cruzamentos com a audácia dos gregos, principalmente dos filósofos, principalmente de Platão. Com Platão, isto foi quase que um requisito. Não se pode ser verdadeiro sem ser belo, não se pode ser belo sem ser bom, não se pode ser bom sem ser verdadeiro. As grandes formas são o esteio de todas as outras formas, sendo que o bem, no sentido da perfeição, é a forma das formas. De modo que, se Platão chegasse hoje no Brasil, ele iria ficar intrigado como que a forma bela, pode dar origem ao personagem, ao indivíduo belo, que é a gaúcha que ficou em segundo lugar no Miso Universo. Como que um povo produziu este belo e, ao mesmo tempo, os deuses premiaram o Brasil com o negativo desse belo que é a forma corrupta, a forma deteriorada, a forma mais não verdadeira de todos os tempos, a maior mentira de todos os tempos, Bolsonaro no Palácio do Planalto. Sem contar que Bolsonaro é, sem dúvida, a coisa mais feia que já surgiu no Brasil. A coisa mais malévola que já surgiu no Brasil. A coisa mais deteriorada, corrupta e que causa asco que já surgiu no Brasil. Como que você pode ter a Miso Universo, segundo lugar de Miso Universo, uma graça e, no Palácio do Planalto, o titular, uma desgraça? Como que a gente produziu esses dois extremos? E o mais interessante é que, no Brasil, muitos de nós temos uma Miso Universo em casa. As mulheres brasileiras são lindas. Bom, mas nós temos que dizer o seguinte, né? Elas não votaram, na maioria delas, naquela coisa que ocupa o Palácio do Planalto. A resistência a Bolsonaro foi justamente das mulheres. continua sendo. Eu, por exemplo, tenho não o segundo lugar de Miso Universo em casa, mas o primeiro. A minha esposa, ontem, fez uma dança sensual para mim que fez com que, simplesmente, eu levitasse. Eu esqueci, por meia hora de dança, a existência do maligno Bolsonaro. durante meia hora, eu curti aquele umbigo mexendo, como se ele pudesse dizer para mim, hoje, os teus olhos vão descansar das mortes da Covid por algum tempo. Hoje, Paulo Guiraldelli, professor, hoje, nesta noite, a bunda rebolante da médica vai lhe dar a condição de você respirar para, no dia seguinte, você poder enfrentar de novo a calamidade pública de um governo maldito. e, por isso, eu consegui levantar hoje. Se bem que eu também consegui e, com facilidade incrível, levantar ontem à noite, após essa dança. Sabe, uma das coisas que a Mariângela tem é a inteligência fantástica que ela aprende as coisas numa rapidez imensa. mas quando ela quer ser sensual e quando ela não quer ser sensual, ela é sensual. Talvez isso seja a condição da brasileira. Às vezes, eu vejo o que ocorre com as brasileiras que trabalham manualmente. No meu prédio, tem várias brasileiras que trabalham na limpeza. Elas estão ali de macacão, cabelo preso, com o rosto marcado e as mãos muito marcadas. Ao irem embora para casa, você cruza com elas no ponto de ônibus. Elas estão todas maquiadas, com as calças apertadas, com bumbuns rebitados para pegar o ônibus com Covid. É de um valor tão grande essas mulheres brasileiras que, quando a gente vê a mexicana ganhando o prêmio, a gente só tem que homenageá-la pensando no seguinte, a beleza que ganhou foi uma beleza mexicana. A beleza que perdeu, porque ficar no segundo lugar é perder a primeira, foi uma beleza universal. a brasileira tem esta beleza universal de gaúcha. Mas, infelizmente, ela não ficou no segundo lugar. Ela ficou no terceiro. A primeira é a Mariângela. A mulher que me faz eu poder chegar aqui e dizer para vocês que o Eduardo Bananinha, miliciano, que quer intimidar o canal, não intimida. Que todos os concursos de Miss sejam abençoados. Dá o like, passa para frente, daqui a pouco a gente volta. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri